Sai da frente que lá vem a porra E vai ser... A fervela Entra! Sai da frente que lá vem a porra Sai da frente que lá vem a porra Sai da frente que lá vem a porra Joga a venta acima Sai do céu! Sai do céu! Vai, 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 vai A gente tá se cantando aí Eu não sou Óbvio pagodão descolado Se vier tem 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 Eu não sou Henrique Pagodão Massa Se vier tem 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 Se ligue parceiro que tá no comando Pra cima é de vez Se vier Se vier Se vier Joga pra cima galera Vai! Se vier Se vier É o bagaço, o bagaço, o bagaço Sai da frente que lá vem a porra 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 Eu sou de baixar a cabeça pra ninguém Se me herdei Se me herdei Se me tá no comando, tira o pé do chão Tira o pé do chão, joga a mão pra cima Vai, 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 vai Eu sou de baixar a cabeça pra ninguém Sai da vez que não vem a porra 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 Saiba que não vem a porra Pra ninguém Perché não vem a porra Bar Ang sorts do caminho Tipo de mar TikTok Esta vez que não vem a porra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto